De todas as nações Teus filhos te unirão Para adorar a Ti De todas as nações Teus filhos te unirão Para adorar a Ti Todos os fogos e raças Todas as tribos e línguas Diante do trono fazendo uma festa ao Rei Todos os povos e raças Todas as tribos e línguas Diante do trono fazendo uma festa ao Rei Fazemos festa Brasil, nossa festa ao Rei Dino é o Cordeiro Dino é o Cordeiro O morto mais venceu E a muitos recebeu Como herança Dino é o Cordeiro Dino é o Cordeiro Dino é o Cordeiro O morto mais venceu E a muitos recebeu Como herança De todas as nações Teus filhos te unirão Teus filhos te unirão Para adorar a Ti Todos os povos e raças Todas as tribos e línguas Diante do trono fazendo uma festa ao Rei Todos os povos e raças Todos os povos e raças Todas as tribos e línguas Todas as tribos e línguas Diante do trono fazendo uma festa ao Rei Fazemos festa ao Rei Dino é o Cordeiro Dino é o Cordeiro Dino é o Cordeiro Foi morto, mas venceu E a muitos recebeu como herança Dito é de ser amado Dito é de ser amado Foi morto, mas venceu E a muitos recebeu como herança Que venham as nações Que se oram os filhos de Deus em toda a terra Para prestar tudo de hoje no trono do Tordeiro Dito é o poder Vamos declarar Dito é o poder Jesus Dito é digno 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 Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Digno é o Poder Digno é o Poder Digno! 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 Digno é o Poder Digno é o Poder de Deus Digno é o Poder 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 Amor e dançar Amor e dançar Amor e dançar